Um dos temas muito importantes que nos foi solicitado para que falássemos é a questão da endometriose. Doutor Emílio, endometriose é câncer? Endometriose tem cura? Esta é a pergunta da minha amiga Joana Dark, que mora aqui em Patos, na Paraíba, e vamos responder a partir de agora. Minhas amigas e meus amigos, a questão da endometriose é uma doença que, na verdade, se expressa muitas das vezes por meio de dor. O sangramento que acontece todos os meses durante a menstruação, esse sangue se exterioriza através da vagina e, em algumas situações, ele não exterioriza-se. Ele fica praticamente dentro do útero e ele consegue atingir regiões mais profundas do organismo, como, por exemplo, as trompas, os ovários e a cavidade endometrial. Aliás, além da cavidade endometrial, atinge também a cavidade peritoneal. E aí, um dos principais sintomas que acontece é a presença de dor. Só que não é uma dor comum, é uma dor que é progressiva, ou seja, ela é cada vez maior e cada vez mais incapacitante. É aquela pessoa que fica menstruada, um mês tal, tem uma dor X e, no próximo mês, por exemplo, a dor já aumenta muito, muito, muito. O tratamento vai depender de cada situação. Vai depender se essa pessoa quer engravidar ou não e se ela tem ou não uma dificuldade de engravidar. Existem aí várias outras abordagens que a pessoa pode fazer caso ela não queira engravidar, por exemplo. Se o problema é menstruar e ela fica sem menstruar, se ela fizer, por exemplo, o uso de um anticoncepcional de forma contínua, isso vai fazer parar bastante os sintomas que essa pessoa, porventura, venha a sentir. Então, o nosso tema de hoje foi endometriose. Grande abraço a todos vocês e um tema muito importante, certamente, quando você conhece a doença a qual você é portadora, você consegue passar por essa fase de forma mais amena, de forma mais compreensível do ponto de vista psicológico. Grande abraço a todos, eu sou o doutor Emílio, sou médico e sou professor e sou também apresentador do programa Falando de Medicina. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade.